Eeeeh! Nós temos a conta de pesquisar e o policial está passando. É policial que vai em caso. Inscreva-se mamãe, Inscreva-se! O UUAAAAI! A polícia vai te��te! O Alguém que precisa para encarar! 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 Mas que você faz! O Alguém que precisa para encarar no Alguém! A gente deve para encarar no Alguém! Dimanche, situação compliquada. Situação compliquada. E fomos capazes de fazer dimanche, nós temos que constar que todo mundo prende o gás. É um policial que levou. E realmente... Mas fomos capazes de fazer o mundo evakuado na palha. Porém, o policiais esconde. Quem vai dar a-lubir? Uma palha. Não agressaria a sombra. É? Ou o que mora? É um policial. Que moramos? Questão de confinamento? O que mora do Brasil? O que mora do Brasil? Annoyou o que mora do Brasil? Que mora do Brasil? Amém. 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 Aroge? Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente se levantar. Vamos lá. Deixa eu aposar. Deixa que você aposar. Deixa que você aposar. Deixa que tiverem o que é isso. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não.